Olá, o meu nome é Nicole Silva, tenho 14 anos e estudo 9º ano na Escola Básica Fernando Pessoa. Decidi candidatar-me a Jovem Autarca, pois penso ser a pessoa indicada para dar voz não só às minhas ideias, mas às ideias de todos os jovens que habitam no Conselho de Santa Maria da Feira, sendo ambiciosa, assertiva, criativa, mas também realista. Com a minha candidatura ao Jovem Autarca, pretendo implementar três medidas. Sendo a primeira a organização de uma limpeza em interescolas, onde todas as escolas do Conselho se unem para limpar o nosso Conselho. Com a segunda medida, pretendo organizar workshops com profissionais de várias áreas, para dar uma visão mais ampla aos jovens daquilo que querem seguir, tanto a nível secundário como a nível profissional futuramente. Com a terceira medida, pretendo implementar torneios interescolas, englobando as várias modalidades do desporto, com o objetivo de promover a atividade física e também o espírito de equipa, elogiando posteriormente a melhor equipa do Conselho. Portanto, se achas que sou a melhor representante para ti e para as tuas ideias, já sabes, no dia 25, vota no Nicole. Vota na geração a seguir.